Olá, que alegria entrar no seu lar e ministrar sobre a sua vida uma palavra poderosa. Eu sou a pastora Patrícia Lani do MOP, Mulheres de Oração e Poder. E hoje eu quero falar com você sobre algo que tem incomodado milhares de pessoas ao redor do mundo. Algo que incomoda a mim e eu tenho certeza que incomoda você. Eu quero tratar sobre o inferno. A Bíblia tem inúmeras passagens falando sobre esse sentimento humano. Mas existe uma palavra em especial em Mateus capítulo 2 que eu gostaria de conversar sobre ela com você. Acompanhe comigo. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herói, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a estrela do Oriente e viemos adorado. Quando o rei Herói ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herói chamou os magos secretamente e informou-lhes que Jesus deveria nascer em Belém, na Judéia. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. Então, abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Que não voltassem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo apareceu em José em sonho e disse-lhe, levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá, até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então, ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, durante a noite e partiu para o Egito. Um se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho em José no Egito e disse, Levanta-se, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para Israel. Mas, ao ouvir que Arquelal estava reinando na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região de uma cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta. Ele será chamado Nazaré. Essa é uma história que fala explicitamente sobre a inveja. Imagine o rei Herodes ouvindo dizer que o rei dos judeus ia nascer e que os magos iam adorá-lo. A inveja, a ira, plantou-se no coração de Herodes. E, naquele tempo, as coisas não eram tão simples como hoje. Hoje, nós lidamos com o invejoso. Nós, às vezes, queremos até provocar a inveja em alguém. Nós queremos mostrar que somos mais fortes do que o outro. Mas, veja bem o que o anjo disse a José. Eu quero ler novamente com você esse versículo para que você possa compreender a dimensão espiritual que Deus está nos levando hoje sobre como nos prevenir contra os invejosos. Olha que coisa incrível. Depois que os magos partiram, um anjo apareceu a José em sonho e disse Levanta-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Nós podemos pensar, poxa, mas ele é o filho de Deus. O anjo do Senhor apareceu a José e poderia ter dito Olha, pode ficar aí. Ninguém vai fazer nada contra você e o menino. Eu vou proteger vocês. Mas o anjo disse Toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. E José, assim, obedeceu. Quantas pessoas, às vezes, pensam assim Eu queria tanto estar ali no lugar dela agora. Eu queria ter aquele emprego. Eu queria ter aquela casa. Eu queria dirigir o carro igual ao dela. Nós temos sido vítimas da inveja, mas não temos sabido lidar com o invejoso. E o grande desafio desse tempo é você ser discreto. Num tempo em que a exposição é algo tão comum, todas as pessoas tiram o selfie de todos os lugares, publicam tudo o que fazem. E aquela provocação que antecipa a alegria, que é exatamente o desejo de possuir o que o outro tem. Mas a advertência do anjo José foi puja, esconda-se, vá para outro lugar, porque querem matar o menino. Um outro detalhe dessa palavra é que o rei Herodes, ele não se conformou em não poder encontrar o menino. Quando os magos não voltaram para lhe dar notícia, ele rapidamente tomou uma atitude que alcançou não só aquele menino que alcançaria, no caso, não só aquele menino a quem ele queria, não só ao filho de Deus, mas a todos os meninos menores de 12 anos. Quantas vezes você, por ser invejado, já viu seu filho, já viu um amigo, já viu alguém da sua família ser prejudicado? Quantas vezes você percebe que as pessoas não gostam de você, mas por conta disso, prejudicam as pessoas que estão ao seu redor? Impedem as coisas de acontecerem. Às vezes pessoas preferem não ser beneficiadas porque sabem que você será beneficiado. Mas o anjo disse a José, pegue o menino e Maria e fuja. Portanto, que você possa compreender essa dimensão espiritual. Nem sempre Deus vai nos fortalecer para enfrentar o inimigo. Algumas vezes Deus vai nos fortalecer para fugir do inimigo. Algumas vezes Deus vai controlar o nosso espírito, vai nos dar graça, vai nos dar favor para não darmos respostas aos nossos inimigos. Uma fuga no escuro, uma fuga onde os olhos dos seus inimigos não podiam alcançá-lo. E Jesus foge e vai para o egípcio. Na volta, José não toma nenhuma atitude repentina. José não resolve dar respostas a quem morreu, ou a quem morreu, ou a quem passou, mas ele simplesmente escuta a voz do anjo. Ele é trazido por José e Maria, mas essa volta, ela é conduzida pelo anjo do Senhor. Ela não é uma volta repentina, ela não é uma volta iluminada, ela não é uma volta num tapete vermelho. Ela é uma volta completamente simbólica, uma volta quase inexpressiva. José procura uma das cidades de menor expressão. José vai morar em Nazaré. José vai para um lugar que continua sendo um esconderijo. E é onde Jesus passa os primeiros 30 anos da sua vida, sendo formado, sendo lapidado, sendo construído segundo o caráter de Deus, porque Ele é o Filho do Senhor e esse viver escondido não proibiu, não inibiu, não impediu que a glória do Senhor Jesus pudesse ser tão esplendorosa como é hoje e será para todos os dias. Ele é o eterno, o alfa e o ômega e nem por isso Ele se privou de viver a inveja, a ira, a mentira, os ataques para que a glória de Deus fosse destruída na sua vida. Você entenda que o vazio pode ser cheio da presença de Deus, que o esconder-se dos nomes pode ser aparecer diante do Senhor, pode significar na sua vida o princípio de uma nova espera, de um novo tempo, de um tempo de intimidade com Deus, de um tempo de construção com o Senhor, de um tempo onde a sua intimidade vai gerar um fruto muito maior com o Senhor do que a exposição aos seus aniversários, a exposição aos seus inimigos. Não tenha medo de fugir para hoje. Que Deus possa te abençoar de modo sobrenadural. Eu vejo você no próximo ponto e até lá! Eu vejo você no próximo ponto e até lá!